Boa tarde, estou aqui para, como reitor do santuário Santo Antônio, para fazer esse grande convite da festa que se aproxima. Médio de junho, venha a Caraguatatuba, compareça na festa de nosso padroeiro da cidade, Santo Antônio. Estaremos aqui reunidos em meio da trecena de Santo Antônio, em meio das atividades das barracas, em meio do show de prêmios. Venha comparecer para assumir o morro Santo Antônio na missa da solenidade deste santo que é nosso padroeiro. Ele que foi o motivo, Ele que faz a história desta cidade. Tente que este lugar era uma simples capelinha. Por isso, com muito orgulho, com muita força, que nós queremos que você se faça presente para alegrar esta festa. Tente que este lugar, com muito orgulho, com muita força, que nós queremos que você se faça presente para alegrar esta festa.